Meu marido alemão prova e avalia cervejas no Brasil novamente. Então, outra noite para provar cervejas. Cervejas mais pedidas, exceto o Polar, porque não tem aqui. Então, precisamos viajar, mas as mais pedidas agora. A categoria de Corona e Sol é outra categoria. Acho que gosto. E o Eisenbahn e Estrela Gálica. Então, primeiramente como Eisenbahn, nome alemão, mas não existe em alemão. Não é alemão, mas o trem de aço, significa Eisenbahn. Ah, mas é com a Lei da Cerveja dos 516. Então, expectativas altas. E precisa beber como pocal. Temos? Sim, normalmente a garrafa está melhor, mas aqui está mais comum. Com a lata. Lacha? Lacha? Lata. Outra noite, outra cerveja. Hum, mas parece um pouco doce. Não sei porque. Mas vamos lá. Hum, é bom. Mas tem um cheiro um pouco estranho. Sim, mas é um Pilson tradicional. Como olhei, só água, malte e lúpulo. Muito bom. Ah, é do Blumenau. Sim, parece tradicional. Não, é uma boa cerveja. Posso imaginar beber. Com bastante frequência, todo dia. Nada para reclamar. Mas tá bom. Ah, sim, o presente da minha mulher. Depois os comentários me tiram. Parece que eu falo muitas vezes, mas tá bom. Mas não, é um pouco mais de tapão. Já tá muito bom. Ah, pode ser 7.5 a 8. 7.5 a 8. 7.5. Mas tem a temperatura recomendada do Brasil. 3 a 4 graus. É autêntico. Um pouquinho mais então. O que mais temos? Estrela. Então, vamos com a estrela. Nunca provei antes. Nova cerveja pra mim. Também momlaga. Então, obrigado pela sugestão. Boa cerveja. Boa quantidade de cabum. Não. Gás. Ah, o cor tá lindo. Não. Muito claro. Não. Muito escuro. Pouco doce também. Não sei por quê. E outra cerveja boa. Então, a maioria das pessoas tem um sabor. A maioria das pessoas tem um bom gosto. Valeu. Mas, algo estranho. Água malte pilsen. Não sei. Malte torrado. Lupulo. Tem vários tipos de malte. Não sei. Ah. E estabilizante anti-oxidante. Tem algumas coisas que não... Ou... Algumas coisas que não pertencem na cerveja. Adicionais. Eu acho que tem mais dor de cabeça com isso. Mas... Eu gosto. Também um pouco amargo pra mim. É bom. Tá bom. 6.5. Não meu favorito, mas... Tá bom. 6.5 a 7. Vamos continuar depois. O Sol. Ops. Original de México. Não tem essa opção na Alemanha. Pra abrir. Sim. Eu gosto das cervejas do Sol. São as duas cervejas. Eu gosto do Coa. O tipo. Não é tipo alemão. Então... Os dois são outra categoria. Não são cervejas tradicionais. São mais leves. E... Mais pro sol. Não tem nada de cheiro da cerveja. Também é mais claro. É mais como água. É. É bem tranquilo. Sim. É muito bom. Durante o dia. No sol. Na praia. Tá muito bom, mas... Não sei. É muito leve, então. Tem a mesma quantidade de alcool. Então... Funciona. É... Vamos ver aqui... Que tem... Tu montrei. Isso... Água e cerveja, né? Não sou. Não tem informações. Ah, não. Aqui. Água, malte, milho e lúpulo. Então os mexicanos fazem... Algo ilegal aqui, né? Adiciona milho novamente. Pra fazer a cerveja mais barata, provavelmente. Na verdade, nesse caso tá bom. É interessante que fazem. Bebe antes e sem dor de cabeça. Acho que é porque tem mais água. É como beber uma água. Sim, mas bebe com moderação. Não. É bom, mas... É outra categoria. Eu gosto só. Também como milho. Mas não é a cerveja tradicional da Alemanha. Não tem na Alemanha. É uma cerveja leve pra praia. É bom. É muito bom. É um set. Agora... Nosso amigo Corona. Bem conhecido em todo mundo. Sim. Obrigado. Um cheiro mais forte. Um cheiro mais forte. Mais distinto. É mais comum. Cerveja. Então também tá melhor se você bebe todo o dia e chega a casa. É menos cheiro da cerveja. Quantas cervejas bebe? Cinco. Também é bem claro. Uma cerveja do sol. Uma cerveja da praia. Bem leve. Mas também é do México, né? Água, malte, arroz e lúpulo. Então, tem milho e arroz. Os dois bandidos aqui, né? Aqui é um pouco de arroz. Fazemos a cerveja mais barato. Não é concordo com a lei, mas é outra interpretação da cerveja. Eu aceito. Nesse caso, porque é outra coisa. Eles não dizem, ah, é uma cerveja tradicional. Não. É uma Corona. Corona já é uma marca da cerveja mais fina. E nesse caso, fazemos as cervejas mais barato. Tá. Aceito. Batweiser vende normal na categoria das cervejas. O Corona e o sol são outra categoria. E todo mundo sabe. Pelo menos agora. Mas é tranquilo. Também prefiro como uma limão. A história também é que o dono, depois das primeiras garrafas, não gostou. Não gostou o sabor mais. Então, ele já disse ou não? A imagem do limão é uma legenda. É uma lenda. Não sei se é verdade. É muito bom. Eu gosto da Corona muito. Sol também. Então, é bem legal durante o dia, nos países mais quentes. Na Alemanha, não bebem essas coisas. Mas aqui, gosto muito. Então, o Corona é outro segmento. Segmento único. Também com uma garrafa. Então, gosto muito. Nesse caso, eu gosto da inovação. Mas na categoria de Corona e Sol, o Corona é o suco de Deus. É o 10. Sério? Sim, mas é outra categoria. Não. Pra meu sabor, como as outras cervejas, o Corona é um 8. Categoria, cerveja de praia. O Corona é um suco de Deus. É um 10. Mas... É outra categoria que as cervejas tradicionais. Pode ser as cervejas com adicionantes. Como milho, arroz. O batmoise ainda é um 3 ou 4. O Sol já é um 7 ou 8. Mas o Corona... Talvez. Então, muito obrigado pelas sugestões. Também pela camiseta. Muito legal. Obrigado. E... A cerveja, sim. Mais uma outra recomendação. E... Os argumentos da praia. Aqui.